E às vezes na família acontecem situações que ferem a gente, né? Mas olha, nós que somos cristãos, a gente sempre combate com duas armas quando a situação é relacionamento, quando a questão é relacionamento. A gente combate primeiro com a arma do amor. O amor do cristão é um amor que não desiste, é o macrotumia, é aquele amor macros, do grego, né, tumia, que tem uma alma grande, que tem um coração grande, que não desiste, que ama, que recomeça no relacionamento, que tenta perdoar. A primeira arma é o amor e a segunda é a oração. Porque tem coisas que só Deus pode fazer, sabe, filha? Tem coisas que só Deus pode fazer. Talvez tocar o coração daquele membro da sua família que não fala com você, talvez reconstruir. E a gente tem que entender o movimento da graça de Deus, porque às vezes a gente pede para Deus assim, Senhor, reconstrói meu relacionamento com meu pai. E Deus proporciona uma situação através da qual você se afasta dEle por um tempo. Por exemplo, você é transferida no trabalho, fica um mês fora. Fala, pô, Senhor, eu estava rezando para eu me aproximar e o Senhor me afastou. Mas a gente tem que deixar Deus agir como Ele sabe que precisa agir, com a providência dEle. Porque às vezes, para uma cura acontecer, é preciso um pouquinho de distância, sabe? Às vezes é preciso entrar um pouco de oxigênio na relação, né? Um pouco de oxigênio para a relação respirar, né? Às vezes, os nossos relacionamentos, eles estão perdendo o oxigênio, né? O que dá a vida. Tem muito dióxido de carbono ali no relacionamento, né? Então, é preciso entender o que Deus está pedindo. Então, reze. Talvez Deus peça para você. Espera um pouquinho. Ele ainda está magoado. Deixa eu trabalhar lá no coração dEle. Porque se a gente põe o carro na frente dos bois, a gente complica a situação, sabe? Tem o tempo de cada coisa, né? E Deus sabe o tempo certo de fazer, o tempo certo de trazer a pessoa para perto, o tempo certo de afastar, né? A gente tem que se deixar conduzir por Ele em tudo. Tá certo? Tá certo? Tá certo? Obrigado.